Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? Finalmente vamos falar do episódio da semana de Legacies, que eu gostei muito, gente. Esse episódio 13 foi um dos meus preferidos, junto com o episódio 12. Talvez seja por Kai Parker, né? Não sei. Pode ser que eu seja puxa-saco até demais. Mas antes de começar o vídeo, primeiro eu quero pedir desculpas pelo atraso. Se você me segue no Instagram, você já sabe o rolê, você já sabe a novela que foi pra eu conseguir gravar esse vídeo. E certamente vocês estão ouvindo um eco, é porque estamos num ambiente novo que está sendo modificado pra vocês terem uma qualidade melhor de vídeo. Mas por enquanto, por enquanto, como o escritório aqui ainda está em fase de mudanças, então vocês vão ouvir um eco aí em alguns vídeos. Então me desculpe desde já, mas eu espero que vocês estejam me ouvindo muito bem. Mas chega de conversa, né? Vamos falar desse episódio que foi incrível. Vamos começar falando de um trio que eu não imaginava que eu ia gostar tanto assim, mas Jed, Caleb e MG foi muito, muito, muito engraçado. Ali no princípio eu não estava entendendo muito bem a implicância do Jed com o MG. O Caleb também, ele estava dando umas patadinhas ali no amigo e eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Eles estão ali em busca da famosa flecha dourada, até que o MG, ele começa a fazer um discurso sobre como eles não podem deixar os estereótipos definir a amizade deles. Então ele fica, não importa que nós somos vampiros e lobisomens, nós temos que ser amigos independente da espécie, porque ali o MG acha que a implicância do Jed é pelo fato dele ser um vampiro e o Jed ser um lobisomem, mas não. Logo o Caleb fala que, na verdade, na verdade, a implicância dele é por conta da Alyssa. Ou seja, nesse momento o MG já começa a se achar o gostosão.com porque ele percebe que o Caleb é afim da Alyssa e o Jed também, porém a Alyssa é afim do MG. Aí ele fala, ah, eu devo ser fofo ou alguma coisa assim. E eu gostei muito dessas cenas dos três juntos porque tem um certo momento que eu confesso que eu dei uma leve surtada, que é quando o Jed começa com a sua implicância com o MG e o Caleb olha pra ele e fala assim, ah, sossega aí, tio Wolf. Gente, falou tio Wolf, eu juro que meu coração até estremeceu. Eu voltei, né, pra ver se o Caleb realmente tinha falado isso porque no episódio passado e nesse também a gente teve um crossover com o tio Wolf, né? Não sei se vocês sabem, mas o Scott, ele fez uma participação em Legasus, olha só. Mas discussão vai, discussão vem e eles acabam encontrando quem? O Rafael, gente, apagado lá assim no canto sem entender nada, sem lembrar de nada que tinha acontecido e eu juro pra vocês que eu fiquei chocada. Sabe por que eu fiquei chocada? Porque eu não lembrava mais da existência do Rafael nessa série, gente. Como pode um personagem ser tão esquecível assim? Não é possível. Quando apareceu o Rafael, eu juro pra vocês que eu fiquei uns 3, 5 segundos olhando assim, tipo, quem é esse mesmo? Mas honestamente, tem tanta treta, tem tanta história, tem tanto personagem legal em Legasus que eu não consegui pensar em alguma teoria muito mirabolante em relação ao Rafael, não. Eu acho que, na verdade, na verdade, ele pode estar trabalhando pro Necromancer sem saber. É a única teoria que eu tenho até agora. E vocês, vocês têm alguma teoria sobre o Rafael, sobre esse aparecimento dele? Comenta aqui embaixo. Ok, mas vamos falar do que importa, porque esse episódio, ele começou com um jeitinho que eu amo, que foi perseguição e sangue. Pois é. Os alunos que foram banidos da escola Salvatore pro mundo prisão, eles estão perseguindo a Lauric, e foi um momento que eu gostei bastante, foi bem tenso, e eu acho que é um momento importantíssimo pra vocês que não assistiram The Vampire Diaries perceber que o Lauric não é um humano indefeso, não. Na verdade, o Lauric, ele é um caçador, o Lauric é um cara que já matou muitos seres sobrenaturais. Sim, e eu acho que o Lauric é um personagem que, muitas vezes, ele acaba sendo bem desvalorizado, sabe? Ele vai e mata o lobisomem, a bruxa fica com medo dele, e quando a Jade está prestes a atacar o Lauric, o que acontece? Nossa maravilhosa Dark Josie traz sua humanidade de volta. E eu fiquei chocada com essa cena, porque eu não imaginava que a Dark Josie teria esses tais poderes. Por exemplo, trazer a humanidade de um vampiro de volta, eu acho que a gente nunca, em toda a história aí desse universo, a gente nunca viu isso acontecendo desta forma, e eu gostei bastante. Eu estou apaixonada por Dark Josie, e vocês vão ouvir eu falando isso o tempo todo nesse vídeo, com certeza. Então, finalmente, eles se lembram da existência da Lizzie, e vão atrás dela. O Lauric fica meio chocado, sem saber o que fazer com essa situação, mas a Dark Josie não está nem aí. Ele pergunta o motivo dela ter quebrado a ampulheta, e ela fala que não se lembra. Na verdade, a Dark Josie não está dando nenhuma bola para o que o Lauric está falando. E aí, com essas situações, eu percebi que, na verdade, a Dark Josie não é ruim. Na verdade, ela é dark, ela é mais seca, né? Ela é mais fria em algumas situações. Ela é uma personagem que consegue controlar os seus sentimentos. Então, por isso que a Dark Josie, ela parece ser uma pessoa mais ruim, porém, não. Se você parar para prestar atenção, a Dark Josie, a única coisa que ela fez nesse episódio, foi ser sensata e ajudar as pessoas. Eu acho que a Josie normal ali, quando fez magia negra e quebrou o braço do Ethan, foi muito mais malvada do que a própria Dark Josie, olha só. E é exatamente por isso que eu estou tão apaixonada por ela, porque eu tinha esse medo dela ser uma pessoa que não se importa com as outras, né? Porque ela podia simplesmente encontrar um jeito de sair do mundo prisão e que se dane quem estava ali. Então, ela acabou me surpreendendo aí nesse fato e eu gostei muito disso, gostei muito da personagem e eu quero ver mais a Dark Josie. Até esqueci um pouquinho da Josie boazinha, gente. Não vou negar, não. Mas então, quando eles chegam, a Lizzie está desmaiada no carro e logo já respondem uma de nossas perguntas. Se a magia negra também afetaria a Lizzie? E a resposta é sim. Nós vimos os olhos da Lizzie ali negros, da mesma forma que a Dark Josie estava. Então, eu fiquei bem preocupada com esse fato da Lizzie. Já estava ali com aquele medo dela virar uma Harriet ou não. Dá uma dozinha da Lizzie chorando, falando para o pai que ela tomou sangue de vampiro e que ela não quer morrer. Ela fala para ele não deixar ela morrer. E com isso, a gente percebe que não. A Lizzie, ela não está pronta para se tornar uma Harriet. É uma decisão muito difícil para ela. Ela não está pronta para isso. Ela não quer isso. Então, eu até fico bem feliz do Sebastian não ter conseguido transformar ela em uma Harriet. porque, com isso, a gente tem uma oportunidade do casal ficar junto. O que eu acho que não vai acontecer tão cedo assim. Eu acho que, talvez, daqui para frente, a Julie Plec trabalhe um pouquinho melhor com a Lizzie e o MD. Pelo menos é isso que eu espero que aconteça. Eles levam ela ali para o hospital, que não tem médicos, obviamente. E, então, a Dark Josie fala que a magia negra está afetando a Lizzie e estava deixando ela pior do que já estava. Então, a Lauric pede ajuda e a Josie fala que vai ficar desacordada para ele não ficar preocupado. Então, a Josie vai e suga a magia negra que tem na Lizzie. E, é o que eu falei para vocês, a Dark Josie, ela demonstrou com todas essas situações que ela não é uma pessoa ruim, não. Na verdade, ela só consegue controlar os seus sentimentos. Enfim, depois desse momento, a Jade aparece e fala que pode ajudar. Mas, quando ela tenta entrar na sala e ela já sente o cheiro do sangue da Lizzie, ela já fica meio descontrolada. Então, ela vai ali e fica de costas para a parede. E fala para o Alaric que ela consegue ajudar, porém, ela não pode ter contato com o sangue. Então, fala para o Alaric as coisas que ele deve fazer para salvar a vida da Lizzie. Porque não, não vai ser dessa vez que a gente vai ver a Lizzie se transformando em uma Harrod, porque eles conseguiram salvar ela. Mas, eu gostei bastante desse momento com a Jade, porque agora que ela voltou para o mundo real, né? Eu acho que ela pode ser uma grande professora aí do MD. Eu gosto disso e eu quero que eles se tornem amigos. Eu quero que a Jade, com toda essa experiência que ela tem, desligando a humanidade também, sabendo o quanto ser uma estripadora é difícil, eu quero que ela consiga ensinar o MD e mostrar para ele o que é certo e o que é errado, como ele pode se controlar e o que ela consegue fazer para se controlar. Claro que o rei dos estripadores é o Stefan, né? Então, eu estou gostando dessa representatividade dos estripadores. É meio estranho isso, né? Bom, mas depois de toda essa treta, a Jade, ela mostra para o Alaric e para a Dark Josie um bilhete que tem no bolso dela. Só que ela fala que não sabe quem é aquela pessoa. O Alaric também pergunta quem é Kai. Kai, porém, a Dark Josie é muito rápida e ela fala queridos, essa é a pessoa que a gente esqueceu. Isso é o que está faltando aqui no meu cérebro. Porque a Dark Josie, ela não sabe por que a ampulheta foi quebrada e ela sente que eles esqueceram de algo, que eles esqueceram de alguém. Então, nesse minuto, num piscar de olhos, ela simplesmente recupera a memória de todos. E eu achei até que rápido, viu? Eu pensei que a Julie Plec, ela ia estender para mais um episódio aí do Kai Parker fingindo ser outra pessoa. Mas não, a Dark Josie, assim, foi super inteligente, ela foi super rápida, já, tipo, super poderosa. E eu já estou apaixonada pela Dark Josie. Então, quando a Alaric, ele acorda desesperado, lembrando do Kai, falando, Ai, meu Deus, o Kai Parker, a Josie fala, queridinho, controle aí as suas emoções, dando a entender mais ainda aquilo que eu falei para vocês, que a Dark Josie, ela não é ruim. Na verdade, ela consegue controlar aquilo que ela está sentindo. Então, por isso, ela acaba parecendo ser uma pessoa mais fria. E isso me lembra muito, sabe quem? A nevasca de The Flash. E aí, eu fico pensando, será que a Dark Josie e a Josie serão duas personalidades no mesmo corpo, da mesma forma que acontece com a Caitlyn e com a nevasca em The Flash? Seria bem interessante, né? Mas, então, a Dark Josie, ela fala para o Alaric relaxar e fala que, com a memória recuperada, ela se lembra aquilo que o Kai Parker falou para ela. Então, ela já sabe uma forma de sair do mundo prisão. Mas, calma, segura esse ponto da história aí que a gente já volta a falar disso. Vamos falar, então, da Hope maravilhosa Michelson, né? Que continua desesperada nesse episódio, sem saber o que fazer e como recuperar o Alaric e as meninas do mundo prisão. Então, ela tem a ideia de fazer projeção astral até lá, mas o Landon fica falando que não, que é muito perigoso, que ela pode se perder e nunca mais voltar. Toda aquela treta. E para ajudar toda essa confusão aí na cabeça da Hope, ela tem um sonho que acaba confirmando a teoria de que a flecha dourada será o único objeto capaz de matar o Landon Kirby. Quem não sabia disso, né, gente? Eu acho que estava muito na cara que o Landon seria o herói que ia surgir e também que a flecha dourada seria o objeto que ia matar ele. A minha questão é por que a Julie Plec, ela resolveu colocar essa flecha nessa temporada justamente quando a gente está descobrindo um pouquinho melhor sobre os poderes do Landon? Será que ela vai querer matar o Landon no final dessa temporada com essa tal flecha dourada? Porque eu não acredito que a flecha vai aparecer simplesmente para a gente saber da existência dela e ponto. Não, eu acho que a flecha ainda vai ter uma grande importância, sim. Então, pode ser que no final dessa temporada a gente tenha um gancho para a terceira com a morte do Landon, com essa flecha aí. Não sei, eu estou sentindo que isso vai acontecer. Eu, pelo menos, eu gosto do Landon, mas eu ia gostar muito que isso acontecesse porque ia dar uma grande reviravolta aí em Legacies, né? Mas, ok, enquanto a Hope está pensando se faz projeção astral ou não, enquanto ela fica pensando na flecha dourada, o que está acontecendo? Sim, gente, o nosso maravilhoso Caipeta, o Kai Parker, o cara de pau, o malvado, o que você quiser chamar, ele está ali chegando na escola Salvatore. E eu achei sensacional, porque ele chega e quem atende a porta é o tonto do Dorian, eu não gosto do Dorian, enfim, mas ele abre a porta e o Kai, ele está com uma roupa que, obviamente, ele sequestrou o guarda-roupa do pai dele. Inclusive, ele se apresenta como Joshua, que, se você não sabe, é o nome do pai do Kai Parker, que ele odeia, inclusive. E o paletó que ele está usando é o mesmo paletó que o Joshua já usou em The Vampire Diaries. Eu não sei nem porquê eu consigo ter a lembrança do paletó do pai do Kai Parker, mas tudo bem. Na hora que eu vi, falei, mano, essa roupa é do pai dele. E aí, quando ele falou o nome do pai dele, eu falei, mano, socorro. Mas o Kai Parker, ele é muito cara de pau, porque ele chega no Dorian e fala assim, ah, oi, tudo bem, então? Eu sou amigo do Alaric, ele falou que, quando eu estivesse na cidade, eu podia ficar aqui por um tempo, lá, lá, lá. O Dorian, obviamente, ele fica meio receoso. E aí, o Kai fala que esteve no casamento do Alaric, que ele deu um presentão pro Alaric. E eu ficava, meu Deus, que cara de pau. Que presentão foi esse Kai Parker? Só se for deixar o Alaric viúvo, né? Tem nem... Gente, ele fala, e ele não tem nem vergonha do que ele fala. Isso sim que é um vilão maravilhoso. Só que aí, o Kai percebe que o Dorian ainda tá ali, meio confuso, meio receoso. Mas o Dorian, ele é tão burro, mas ele é tão burro, que ele está em uma escola sobrenatural, e ele não tomou a verbena dele direitinho. E aí, o Kai, ele percebe isso, e hipnotiza o Dorian, falando, querido, vai buscar alguém que pode me convidar pra entrar, tá? Você vai fazer tudo que eu quero que você faça agora, porque você é burro e você não tomou a verbena. É isso que o Kai fez, ele esfregou a burrice do Dorian na cara dele. Mas, enfim, o Kai Parker está trabalhando pro necromancer, e eu falo trabalhando, porque o Kai, ele não trabalha com ninguém. Ele faz aquilo que é do interesse dele, e mente pra todo mundo, engana todo mundo, e a gente viu, nesse episódio, que ele é um traíra, e não tem como confiar em Kai Parker, então, coitado do necromancer, né? E aí, a gente acaba descobrindo, que o necromancer, por algum motivo, ele quer a Dark Jose, mas eu acho que ele não quer a Dark Jose especificamente, ele quer a magia negra, que está nela, porque a princípio, ele estava interessado na ampulheta, né? E agora, ele está interessado na Dark Jose. Mas, então, a Hope, ela acaba conseguindo, fazer projeção astral, lá no mundo prisão, e aí, ela dá de cara com quem? Sim, com a maravilhosa Dark Jose, que é a única, que consegue vê-la naquele momento, e então, a Jose conta pra Hope, que o Kai, possivelmente, está no mundo normal, e na mesma hora, a Hope, ela já, se dá conta, que na verdade, o Kai, é o Joshua, que está ali na escola, porque, foi o único desconhecido, que apareceu, assim, do nada, falando que é amigo do Alaric. Vocês me questionaram, muito, em relação a isso, no outro vídeo, mas, a gente tem que lembrar, que a Hope, ela nunca conheceu o Kai, eu sei que ela sabe, toda a história, por trás do Kai Parker, mas ela não sabia, como era o rosto dele, então, apesar dela ser, a única pessoa, que não é afetada ali, por Malivore, não tinha como ela lembrar, de uma pessoa, que ela nunca viu, gente, então, o Kai, ele chegando ali, falando que era o Joshua, ela acreditou, no começo, porque, na cabeça dela, tipo, nunca passaria o Kai Parker, mas, aí, tem um momento, que eu me apaixonei, que eu estava esperando muito, por esse confronto, porque, a Hope, já sabendo que o Joshua, é o Kai, ela manipula ele, para sair do lado de fora, só que, eu achei que o Kai, ele estava muito de boa, ele estava, tipo, muito, não sei o que, sabe, e quando a Hope, vai para atacar, obviamente, o Kai, vai rapidamente, e os dois, começam a lutar, só que, reparem muito bem, nessa cena, porque, com um levantar de dedos, o Kai, consegue parar, a madeira, que a Hope, jogou nele, e, aí, depois, o Kai, fala a frase, e que comece, e que comece, o que, vocês acham, realmente, que a Hope, que ainda, está aprendendo, sim, ela é muito poderosa, a gente já sabe disso, mas, a Hope, ela não estava colocando, toda a força dela, naquele momento, vocês, realmente, acham, que o Kai, teria perdido, para a Hope, nessa luta, reparem bem, que o Kai, ele não está, nem um pouquinho, preocupado com a Hope, e, aí, ela consegue, dar um soco nele, e, depois, consegue derrubar ele, no chão, só que, nesse momento, a Hope, fala para o Kai, querido, você conseguiria, bloquear isso, você ia conseguir, me parar, porque ela está, bem estranha, porque ela sabe, que o Kai, ia conseguir lutar, com ela, naquele momento, e não cair, daquele jeito, e, aí, reparem bem, nesta frase, porque a gente, vai voltar com ela, já já, porque o Kai, fala para ela, eu sei que, eu ia conseguir, te parar, mas, eu queria, que você achasse, que estava fazendo, um bom trabalho, por que ele disse isso, segura, segura essa frase, que a gente vai voltar, com ela, no final do vídeo, segura aí, e, então, nesse momento, o Kai, ele conta, todo o seu plano, para a Hope, falando que ele, se aliou, a Lisa, e que, nesse momento, ela está fazendo, um feitiço, que vai, quebrar, a conexão do Kai, com o mundo prisão, fazendo o mundo prisão, desaparecer, da mesma forma, que as pessoas, é, que estão lá dentro, desaparecer também, então, na verdade, essa é a vingança, do Kai, com os, é, Saltzman, com a Larick, a Josie, e a Lizzie, traindo o Necromancer, que queria a Dark Josie, porém, o Kai, não está nem aí, e, na verdade, ele queria matar, a Dark Josie, e, então, a Hope, ela acaba, acorrentando o Kai, meio que, em um poste ali, que, meu Deus do céu, né, senhora de Oliplec, a senhora não me engana, o Kai, acorrentado, de novo, em um poste, ah, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, o Kai, ele conseguiria, ter lutado com a Hope, e ter corrido, ter fugido, mas, será que ele queria fugir? Só que, aí, nesse momento, o Kai, acaba contando, o seu segundo plano, que, claramente, é o plano, né, do Necromancer, que é, para matar o Landon, e fala que ele hipnotizou o Dória, e o Dória, estava levando o Landon, em direção, a uma flecha dourada, então, a Hope, ela teria que fazer uma escolha, ela até tenta fazer, umas continhas, na sua cabeça, mas, o próprio Kai, fica debochando, da cara dela, e falando, querida, não tem como você chegar, nos dois lugares, ao mesmo tempo, simplesmente, não dá, você vai ter que escolher, ou a Lauric, e as gêmeas, ou o Landon, que estava ali, com o Dória, cara, e nesse momento, eu confesso para vocês, que eu estava extremamente, preocupada, porque se a Hope, ela, escolhesse o Landon, eu desistia de Legas, mentira, não desistia não, mas eu ia ficar, muito puta da vida, porque não tem como, a Hope, ela escolher o Landon, ao invés de escolher, a Lauric, e as gêmeas, tipo, não teria, o menor, cabimento, isso, mas, enquanto isso, a Dark Josie, ela está lá no mundo prisão, fazendo a magia, para levar as pessoas, de volta, porém, alguém precisa, ficar para trás, para ser, uma âncora, entre o mundo prisão, e o mundo real, nós já conhecemos, toda essa história, de âncora, né, nós já tivemos, em The Vampire Diaries, a Bonnie, sendo a âncora, entre o mundo normal, e o outro lado, que era quando, os seres sobrenaturais, morriam, vocês lembram disso, né, então, a Lauric, decide, que ele vai ser, a âncora, né, vale lembrar, que até o momento, eles não sabiam, que o mundo prisão, estaria sendo destruído, então, a Lauric, na cabeça dele, ele estaria ali, no mundo prisão, tipo, banido, e que de alguma forma, as meninas, iam conseguir, trazer ele de volta, tanto a despedida dele, com a Liz, foi bem bonita, né, ele, a Liz fala, que vai ficar com ele, que vai dar um jeito, de trazer ele de volta, e ele fala, que sabe disso, mas, eles não sabiam, que o mundo prisão, estava sendo destruído, só que aí, nesse momento, né, aquele lobisomem, que veio de Teen Wolf, ridículo, ele vai pra cima, do Lauric, e aí, o Sebastian, acorda, e acaba matando, esse lobisomem, que graças a Deus, ele não conseguiu, ir pro mundo real, e aí, o Sebastian, faz todo um discurso, pro Lauric, falando que, algumas pessoas, não sabem, o que fazer, com uma segunda chance, eu achei, até bem maduro, da parte do Sebastian, nesse momento, porque ele é um personagem, gente, muito difícil, o Sebastian, é um personagem, muito complexo, e talvez, as pessoas, que só assistem, Legacies, não tenha, essa compreensão, da gente, que acompanhou, toda uma evolução, de Demon Salvatore, então, eu acho que, nesses dois últimos episódios, o Sebastian, ele mostrou, ainda mais, que ele é um mini Demon, gente, teve muita semelhança, nesse momento, e aí, o Sebastian, ele fala, pro Alaric, que era isso, que ele queria falar, ali, no momento, que o Alaric, chegou, que, tipo, ele sente, que o Alaric, mandar ele, pro mundo prisão, ao invés de matar ele, foi uma nova chance, que o Alaric, deu, então, o Sebastian, ele acaba, empurrando, o Alaric, pra voltar, pro mundo real, que eu achei, tipo, nossa, o sacrifício dele, incrível, e aí, ele vai conversar, com a Dark, então, ele vai, ajoelha, e fala, com a Dark, e aí, ela fala, que pro Sebastian, se tornar, de vez, uma âncora, ele só deve, encostar na Josie, e aí, ela faz o trabalho dela, né, Dark, Deus maravilhoso, e aí, o Sebastian, antes de encostar, na Dark, Josie, ele fala, pra ela, falar, pra Lizzie, o que, um homem melhor, do que ele, falaria, e mais uma vez, eu achei, essa frase, muito, Damon Salvatore, porque ele sabia, muito, que a Helena, era melhor, que ele, que a Helena, merecia, algo melhor, né, o Damon, nunca, escondeu, esse lado, ruim dele, então, por isso, que, mais uma vez, eu vi um mini Damon, aí, no Sebastian, mas aí, ele acaba, encostando na Dark, Josie, e se tornando, a âncora, entre o mundo prisão, e o mundo real, e aí, quando todos voltam, para o mundo real, todo mundo se abraçando, e feliz, todo mundo fica, com aquela cara ali, quando a Josie, aparece de joelhos, e aí, quando ela levanta, não é mais a Dark, Josie, é a Josie, normal, gente, olha que loucura, eu preferia a Dark, Josie, brincadeira, porém, verdade, é brincadeira, estou confusa, gente, é sério, por isso, que eu quero, que a Dark, Josie, continue na série, eu quero, eu quero, realmente, que ela seja, igual a Nevasca, e a Caitlin, de The Flash, porque aí, você consegue, ter as duas ali, em uma pessoa só, então, nesse momento, a Hope, ela não se mostra, nem um pouquinho, arrependida, de ter escolhido, a Larick, e as gêmeas, e aí, eu entro em uma questão, que provavelmente, você que shippa, a Hope, Josie, pode ficar, um pouquinho, bravo comigo, mas gente, eu preciso da minha opinião, eu gosto muito da Hope, eu gosto muito da Josie, eu gosto da amizade delas, não shippo elas, como um casal, porém, se acontecer também, eu acho que, não vai me incomodar, pode ser uma coisa, muito bacana, para a série sim, ver essas duas, se apaixonando, e ficando juntas, mas aí, tem que ser um relacionamento, trabalhado, enfim, não é essa a questão, a questão é, que eu vi, que muitas pessoas, romantizando, esse momento, e falando, que a Hope, escolheu ali, o mundo prisão, por conta da Josie, que escolheu, porque é apaixonado por ela, gente, não, apenas não, a Hope, ela escolheu a Larick e as gêmeas, não foi porque, ia salvar uma quantidade maior, de pessoas, do que com o Landon, na verdade, ela trocou, porque a Larick e as gêmeas, são a segunda família dela, então, talvez você que não assistiu, The Originals, você não entenda, a importância, que a família é, para a Hope, porque a gente vê muito disso, e a Hope mesmo, ela já disse, nessa temporada, que o a Larick, é o mais próximo, que ela tem de um pai, então, não tinha sentido, ela escolher o Landon, mas também, não significa, que ela escolheu, porque ela é apaixonada, mais pela Josie, do que para o Landon, gente, não existe isso, foi em relação, a conexão familiar, bom, mas no finalzinho, nós vimos a Lizzie, fazendo projeção astral, né, para se despedir, do Sebastian, e quando chega lá, ele está, na lareira, bebendo, mais uma vez, Mini Demon Salvatore, gente, desculpa, mas eu não consigo, não criar essas, essas coisinhas, essas ligações aí, com a minha sériezinha, com o meu demonzinho, e então, a Lizzie fala pro Sebastian, referente a Malivore, falar pra ele tentar se salvar, mesmo que ele seja esquecido, pra ele pular lá, porque o mundo prisão, tava sendo destruído, só que o Sebastian, ele não quer, ele olha assim, tipo assim, tô pronto pra morrer, é esse sentimento que eu tive, e aí eu entro na questão, será que o Sebastian, conseguiu pular em Malivore? Acho que não, viu, eu acho que não, eu acho que ele continua, sendo a âncora do mundo prisão, e aí vocês me perguntam, Aline, o Sebastian morreu? É claro que não, né gente, é claro que o Sebastian não morreu, é claro que o Sebastian, vai voltar, gente, parece que vocês não conhecem a Julie Plec, pelo amor de Deus, você que é fã do Sebastian, relaxa, ele vai voltar, a Julie Plec não colocou ele como âncora do mundo prisão, à toa, ela não faz essas coisas à toa, só se ela estiver ficando louca agora, ela sempre foi louca, mas, enfim gente, relaxa, o Sebastian vai voltar sim, fique em paz, enfim, é muita coisa acontecendo em Legacies, né, eu já tinha até esquecido disso, mas, enquanto toda essa treta tá acontecendo, o Landon está ali na floresta junto com o Dorian, realmente em direção à flecha dourada, só que quando chega o Red Coat ali, e dá uma flechada, o Dorian, ele consegue pular na frente, então, o Dorian, ele é atingido no lugar do Landon, e esse momento eu achei bem triste, porque o Landon, ele fica chorando ali, ele tá se sentindo impotente, ele não sabe o que fazer, e aí, por isso que eu fico brava, que as pessoas falam que o Landon é encostado, que ele é covarde, de que a Hope é muito mais poderosa que ele, realmente, a Hope é muito mais poderosa que ele, mas, mano, o cara tá tentando, sabe, ele não gosta de ser assim, ele não gosta de se sentir inútil, ele sempre quis ser útil, ele sempre quis fazer alguma coisa, e aí, nesse momento, você consegue sentir a dor do Landon, de não ter poderes pra correr, e pra fazer nada, e aí, depois que a Hope ali, se reencontra com a família dela, né, que a Hope é quase uma assalteman também, e aí, ela se reencontra, ela fala, putz, o Landon está em perigo, meu Deus, eu matei meu namorado, lascou, e aí, ela vai pra floresta ali, com a Josie e todo mundo, e eis, que? É um pássaro? É um avião? É, sei lá, é o Landon, gente, e, assim, né, eu amei essa cena, ai, gente, desculpa, você que esperava, que eu ia falar mal das asas de fogo do Landon, mas eu amei, tal, não sei, eu amei, gente, eu achei, inclusive, os efeitos especiais da asa do Landon, melhor do que os olhos da Dark Josie, porque os olhos da Dark Josie, me incomodavam um pouquinho, porque às vezes estava um negócio meio feio, mas eu fingia que eu não estava vendo, mas aquela cena do Landon voando, eu me arrepiei, eu fiquei até com vontade de chorar, gente, eu achei bonita aquela cena, ele voando assim, ó, e a Hope com aquela carinha de apaixonada, e com aquela carinha de, meu Deus, meu namorado, é da hora, você pode falar o que você quiser, mas Landon e Hope, a partir de agora, vai ser um casalzão, hein, putz, uma fênix, que voa ali, um ser poderosíssimo, e que ressuscita, e nananana, que ele deve ter outros poderes também, e a Hope, que é uma trípida, lobisomem, bruxa e vampira, única da sua espécie, nossa, gente, que casal é esse, você pode ser hater de Hope e Landon, não estou nem aí, mas seja hater na sua casa, esse casal é da hora sim, para mim, se para você não é, tudo bem, como eu disse, tem muita coisa acontecendo, falei de várias coisas, será que eu estou esquecendo de alguém? Será que eu estou esquecendo de algum acontecimento? Claro, gente, depois de tudo isso, de todo esse rolê, vocês acreditam que Kai Parker, ainda estava acorrentado ali no poste? Vocês acreditam que o Kai, não conseguiu se escapar? Sim, também não acredito não, gente, pelo amor de Deus, o Kai, ele ia conseguir sair daquela corrente facilmente, ele queria estar ali, o Kai, ele vai lá e pede ajuda para o Necromancer, aí o Necromancer fala para ele, querido, você me traiu, te vira, e então temos uma cena, simplesmente magnífica, perfeita, do Alaric arrastando a espada, que ele trouxe do mundo prisão, e as faíscas saindo, e o Alaric com uma cara com sangue nos olhos, falando, é agora, meu Deus, que eu vou me vingar, e o Kai com aquela cara, é tipo, querido, sério que você vai me matar? É sério que você acredita nisso? E aí, o Alaric me solta a frase, isso é pela Joey, pá, arranca a cabeça do Kai, de novo, sim, o Kai perdeu a cabeça, de novo, primeiro, eu já imaginava, é, que o Kai ia morrer, porque o Chris Wood, ele é um cara muito ocupado, e ele está de volta a Supergirl, ele está em outras séries, então, eu sabia que nessa temporada, o Kai, ele não ia durar, tanto tempo assim, e sendo bem sincera com vocês, se o Kai morrer nesse momento, se realmente esse foi o final do Kai, que eu não acredito, eu estou satisfeita, eu acho muito melhor, o Kai, ele morrer, pelas mãos do Alaric, é por vingança, do que aconteceu lá em The Vampire Diaries, do que a gente ficar na cabeça, sobre o que o Kai, está fazendo no mundo prisão, pelo menos, a gente teve dois episódios, em que o personagem, não perdeu a sua essência, em nenhum minuto, em que o Kai, ele continuou sendo ele mesmo, e eu já disse para vocês, que o Kai, ele é um vilão, que os planos dele, nunca dá certo, no começo começa a dar certo, e no final, ou ele morre, ou ele some, sempre aconteceu isso, então, eu gostei da morte do Kai, não porque eu quero que o personagem suma, porque eu acho que, ele é um excelente vilão, e que ele aterroriza muito, mas, não fiquem chateados, com o que eu vou falar, mas se você quiser ficar chateado, tudo bem, mas eu acho, que os fãs de Legacy, estão um pouquinho, mal acostumados, com o fato, de ninguém nunca morrer, de sempre os heróis, vencerem no final, de sempre, os nossos personagens preferidos, ficarem bem no final, e nunca morrer, só que, não sei se vocês lembram, mas na época, que The Vampire Diaries, estava no ar, a gente ouvia, e a gente falava muito, uma frase, que é a seguinte, ninguém, nunca morre, de verdade, em The Vampire Diaries, então, eu não acredito, que vocês, estão acreditando, no fato, da Julie Plec, ter matado, o Clark, para sempre, o Sebastian, para sempre, e o Kai, para sempre, gente, a Julie Plec, se ela quiser, ela reconstrói, o inferno, só para trazer, o Kai Parker, de volta, gente, se a Julie Plec, quiser, mesmo, 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 ela faz, o outro lado, de novo, só para o Kai voltar, então, relaxa, eu tenho, um milhão, de teorias, possíveis, sobre, a vida do Kai, então, eu acho que sim, os fãs de Legacy, eles estão, um pouquinho, mimados, em relação a isso, de ninguém, morrer de verdade, o próprio Kai, já morreu direto, ele voltou do inferno, o Alar, que já morreu direto, ele voltou do outro lado, então, o Kai, pode estar vivo sim, então, o Sebastian, está vivo sim, então, gente, relaxa, e lembra, eu falei para vocês, que o Kai, falou para a Hope, sobre, deixar ela pensar, que estava fazendo, um bom trabalho, e se ele fez, a mesma coisa, com a Laurick, porque, a única forma, das pessoas, não irem atrás do Kai, inclusive, Bonnie Bennett, inclusive, a Laurick, inclusive, Caroline, é, as pessoas, pensarem, que o Kai, está morto, então, eu acho que o Kai, ele tentou forjar, a própria morte, deixou, ser morto, pelas mãos, do Alarick, só que, não sei se vocês lembram, mas o Kai, ele é um bruxo, muito conhecido, por fazer, várias magias, de ilusão, então, pode ser, que o Alarick, tenha matado, outra pessoa, no lugar do Kai, e o Alarick, acha que o Kai, está morto, mas na verdade, o Kai, está aterrorizando, o Kai, está em outro lugar, pensando em um plano, para poder voltar, e matar eles, e aí, como Bonnie, e todo mundo acha, que o Kai, morreu de verdade, porque certamente, o Alarick, vai se vangloriar disso, o Kai, vai simplesmente, se aproveitar, da situação, e vai viver, a vida dele, e pensar em planos, ali, todo mundo achando, que ele está morto, e fim, entendeu? Então, gente, para pensar um pouquinho, fora que, o Kai, ele não precisa disso, mas se vocês pararem, para reparar, até surgiram umas teorias, aí no Twitter, que o Kai, ele estava com um anel, parecidíssimo, com aquele anel, ali, de ilusão, que o Clark usava, que o Necromancer, pode facilmente, ter roubado, ter entregado, para o Kai, ou ele mesmo, ter roubado, ah gente, pelo amor de Deus, tem várias teorias, então, você que acredita, que o Kai, realmente morreu, para você, mas eu realmente, como eu disse, para vocês, se ele realmente morreu, e o Chris Wood, não conseguir voltar, para a Legacy, eu estou satisfeita, com esse final, eu não fico triste, de forma alguma, é claro, que eu queria, mais do Kai, porém, como eu disse, para vocês, eu só aceitava, se ele fosse morto, na mão do Alaric, ou das gêmeas, então gente, esse foi o vídeo de hoje, em relação ao Kai, o Rafael, e todo, a Dark Joes, também, que inclusive, eu esqueci de falar, mas a Dark Joes, voltou no final, fiquei feliz com isso, mas a gente conversa, no próximo vídeo, de teorias, porque esse vídeo, já está gigante, gigante demais, tá, então se inscreva, no canal, se você ainda não é inscrito, mais uma vez, desculpa o atraso, desculpa o eco, que vocês estão ouvindo, eu prometo, que eu vou tentar melhorar isso, tá bom, um super beijo, e até o próximo vídeo, tchau!